Meu nome é João Paulo Guedes, eu nasci e cresci no Brasil. E a minha cultura é bem vibrante. Nós amamos cores, nós amamos celebrações. Meus desenhos de moda são inspirados na arte contemporânea, mídia e imagens ao meu redor. O artesanato tradicional chinês é algo novo para mim. Mas quando o material do concurso foi apresentado, eu fui imediatamente atraído pelo Ron Hua, por sua textura, beleza e cores. Eu li que o Ron Hua foi inventado durante o período medieval chinês para a corte real e foi originalmente criado para ser usado como um broche para o cabelo ou para o peito. Durante o inverno, as flores estão mortas e o Ron Hua foi criado para representar a vida das flores. Em outras palavras, o Ron Hua foi criado pelos artesões chineses com uma eterna representação dos melhores momentos das flores. Quando eu desenho uma nova peça, eu sempre procuro primeiro tecidos ricos e texturas que me atraem. e depois eu crio vários desenhos e eu crio as minhas próprias estampas baseadas na minha inspiração. Eu tenho um dedal que possui mais de 100 anos. Foi um presente que recebi da minha avó e que significa muito para mim. Esse objeto foi bem utilizado e pertencia a verdadeiros artesãos do passado. Após o perdão, pulsando as minhas. Mas, agora eu vou abrir e vercalame a parte da minha arquitetura do passado. Agora eu vou colocar as minhas 시간 de marcas de marcas de marcas de marcas, eu vou colocar a mendoigura para comprar aqui antes de marcas e de marcas de marcas de fogo. A maquiagem está naower de marcas de marcas de marcas de marcas de marcas de marcas. Eu vou colocar as minhas de a braucht para mim, mas de marcas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.